Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal TARP E galera, hoje eu decidi parar de jogar FIFA 15 Mentira, eu não abandono FIFA 15, aliás, só abandono pro FIFA 16 Quando chegar o FIFA 16, eu paro com FIFA 15, beleza galera? Vamos lá então Bom, eu acho muito legal essa galera que faz aí o Club Tour E eu decidi fazer aqui um Retro FIFA, que eu também acho bem bacana essa série E junto dela, um Club Tour aqui pelo meu FIFA 14 30 jogadores só Então vamos lá Antes de terminar aí o FIFA, eu vendi tudo, mas eu vou falar o porquê Bom, eu tenho só esse time aqui Mas por que eu não tenho ninguém aqui e também não tenho coins ali galera? Eu, quando saiu lá a Copa do Mundo Eu investi tudo nos packs Eu tinha tudo o dinheiro que eu tinha, eu vendi todos os meus jogadores E investi todos naqueles packs lá da Copa do Mundo E aí eu vou mostrar pra vocês os jogadores que eu tenho aqui galera, é insano Então vamos lá, eu vou passar pelo clube aqui E eu vou falar o que eu achava de cada um desses jogadores Porque eu joguei muito esse modo Adorei esse modo no FIFA 14 Que foi o World Cup no FIFA Ultimate Team O Hazard 92 Cara, sensacional essa carta do Hazard Ele tava com 93 de pace 93 de finalização 93 de passe Meu, essa carta ela mitava Então vou mostrar aqui o que aconteceu Eu joguei 207 partidas com ele E marquei 47 gols Dando 47 assistências Aqui o Felipe Lan também, eu gostava Apesar dele ter um overall bem alto Ele não rendia tanto isso Mas eu gostava bem dele Eu colocava ele ali na ponta E ele rendia legal no meu time Agora esse cara aqui, meu Eu nunca me diverti tanto na vida Que nem jogar o FIFA tendo essa carta do Cristiano Ronaldo Eu ainda infelizmente não consegui ter o Cristiano Ronaldo no FIFA 15 Mas, meu Espero ter aí um dia Ter coins pra comprar ele Ou quem sabe eu tiro ele nos packs, né Então vamos lá Cristiano Ronaldo aqui 93 de ritmo 90 de finalização 79 de passe Mas vocês vão ver aqui que eu joguei com ele 190 partidas Ele fez 128 gols Dando 47 assistências Meu Sensacional Cristiano Ronaldo A primeira vez que eu peguei na bola com ele Eu falei Vé, que que é isso? Eu nunca joguei com um jogador Tão diferenciado Que nem essa carta do Cristiano Ronaldo Bom, eu tinha também aqui o Soares Apesar dele ser atacante Ele jogou 92 partidas Marcando 51 gols Era muito boa também Essa carta do Soares Robin também Destruía Canhotinha dele Sensacional 104 jogos 54 gols Iniesta era legal Thiago Silva também Overall 90 Neymar Overall 90 Meu Essa carta do Neymar também Só perdia pro Cristiano Ronaldo Porque, meu Era muito da hora jogar com o Neymar 25 assistências 55 gols Em 149 partidas O que mais? Weinsteiger Miller Vamos ver o que mais tem aqui James Rodrigues também Ele tava com 89 de overall Falcão Garcia Hummels Agüero com 88 Benzema 88 Ribéry Di Maria Neuer Chave Cross Nossa, cara Era muito legal jogar isso aqui Então eu ficava montando times aí Por continentes Às vezes eu montava também das nações Porque eu tinha quase todas, galera Eu abri muito pack aqui Perdi ter a conta de quantos packs eu abri Foi mais de 400 com certeza Só não veio o Messi, se eu não me engano E algum outro jogador Ah, também não veio aquele close Que foi especial também O cara tava um meninão Corria demais Pogba também era monstro Royce É, o que mais? Cazorla Quadrado Courtois Cara, que saudade desse modo do FIFA, meu Sensacional Diga aí também, galera Vocês jogavam isso? Vocês conseguiram tirar cartas Que nem essas minhas? É, Cristiano Ronaldo Messi Alguém conseguiu tirar o Messi? Meu, eu não conheci ninguém Que tirou o Messi E era raridade você ver o Messi nos times É, o que mais? Júlio César Bom, acho que é isso, galera Esse é o time que eu tinha Balotelli aqui também Bem legal Davi Luiz Eu vou tentar formar agora um time Bom, galera Terminei de montar aqui um squad Pra tentar descolar aí uma partida Não sei se a gente vai conseguir Achar alguma partida Porque não deve ter muita gente jogando Ainda mais esse modo de World Cup Que acho que muita gente Deve ter abandonado já Mas vamos tentar uma partida aqui Olha o time que eu montei pra vocês Se não der Pelo menos fica com o time aqui Olha que sensacional Imagina um squad desse No FIFA 15, galera Estamos aqui com o goleiro Neuer Os zagueiros aqui Eu tô jogando na 3-4-3 Então, Neuer Schweinsteiger De Maria E Cavani Galera, imagina um squad desse No FIFA 15 Meu, seria Não queria mais nada Só isso que eu te falo Não queria mais nada Alá, rapaziada E não é que achou? Então vamos aqui Disputar uma partidinha Vamos ver O cara vai com o uniforme ali Da Alemanha Vamos lá Tá com o sinalzinho amarelo Acho que dá pra jogar Vamos que vamos Vamos ver o time dele aí, galera Bom, então tá aí o time do cara Ele vem com um close Tem ali o Falcão Pogba Hazard Quadrado Thiago Silva na zaga Que mais? Courtois no gol Sensacional O time do cara também é bem legal Mas não chega nem aos pés do nosso, hein, galera Vamos lá Mola rolando aqui, galera Vamos lá Cristiano Ronaldo Lindo lance Vamos arriscar daí Cristiano Ronaldo Olha a batida Nossa senhora Olha só onde passou Essa bola do Cristiano Ronaldo Sensacional O cara acerta Cada finesse, galera Que você não imagina Quantos gols fiz assim Olha o Courtois Esticou todo ali Pra fazer a defesa Não consegui, hein Ah, e lascou, hein Olha só o close Neuer Que defesa, velho Esse close aí Corre demais, velho Que que é isso? O cara é forte E corre muito Olha que passe Olha o gol dos caras Nossa Minha zaga Bateu cabeça O close foi lá E marcou Um a zero Pra eles Vamos lá Então estamos perdendo Vamos lá Cristiano Ronaldo Azar Suárez Primeiro toque dele na bola Olha o Neymar Vamos, garotinho Lindo lance Lindo lance Faz o gol, Rames Faz o gol, menino Tá na rede Aí o Rames Rodrigues Batendo de direita No cantinho Sem chance pro goleiro A gente empata o jogo Aos 22 minutos Logo na sequência Depois do gol Do nosso adversário Lindo gol do Rames Rodrigues Passe de Neymar ali Belo gol Ele finaliza muito bem Sérgio Ramos Demorou pra chegar Nossa, gente Tira isso daí Nossa, sorte aqui Que a zaga tirou Cristiano Ronaldo Já passou o Cristiano Aí o menino não erra Cristiano por cima A bola voltou Que defesa do goleiro Nossa, eu dei só um toquinho O Cristiano Ronaldo Devia ter apertado um pouco mais Que dava pra fazer o gol Bom, galera Primeiro tempo finalizado aqui A gente deu 5 chutes ao gol Nossa, adversário Deu 7 56% de poste de bola Pra gente Contra 44% dele O jogo tá difícil Mas vamos tentar ganhar Essa vitória aqui Que faz tempo demais Que eu não jogo Esse FIFA 14 E, meu Esqueci muita coisa Tem muita coisa que mudou No nosso FIFA 15 Vamos lá pro segundo tempo Lindo passe Lá em cima Pro Neymar Que jogada Pra fazer, Neymar Não Nossa Era pra dar de finesse Direita, cara Lindo lance do Robin Pra Cristiano Ronaldo Pra fazer Lindo lance do Cristiano Vamos bater daí Vamos arriscar Nossa Bola Puta merda Quase, hein Lindo lance do Cristiano Ronaldo Batendo de fora da área O goleirão se esticou todo ali Fez a defesa Se entra essa bola É ser um golaço, hein Sensacional Que toque agora no Miller Quem entra? Pra cabecear Pra fazer Vamos, Robin Vamos, um Entrou Nossa Que que é isso? Ficou na linha ali A bola e não entrou Luizito Vamos pra correr Vamos pra correr Agora ninguém pega Robin Na correria É gol nosso É gol nosso Não tem jeito Tá na rede, moleque Aos 90 minutos Gol de Robin Não tem como segurar esse cara Na velocidade No FIFA 15 Eu já testei ele também É sensacional essa carta do Robin E ele é isso aí mesmo Jogou pra esquerda Bateu no gol É golaço Não tem como Olha lá Robin dá sequência aqui Desempatando o jogo pra gente Porque senão ia ficar feio, né galera? Que esse timão aqui Empatar Fim de jogo, galera 2x1 pra gente Um gol de Rames Rodrigues Outro gol de Robin Meu Deus Sensacional Fazia muito tempo que eu não jogava esse FIFA 14 aqui no modo World Cup É muito massa, galera Tava com muita saudade Queria muito mostrar esse time que eu tinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa o seu like Deixe mais sugestões também Porque essa veio lá De um inscrito dos comentários aqui do vídeo passado Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um abraço E valeu E valeu E valeu